O odontólogo Caio Alves, da Nova Caicó Sorridente, aqui na cidade de Caicó. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da 95, do Panorama 95. O nosso... Pois não, fica à vontade. Pode falar. Hoje nós vamos falar, Marcos, sobre um tema bastante debatido e que ainda eu considero um dos mais importantes da odontologia, que é a prevenção. A gente fala tanto de outros procedimentos, de procedimentos estéticos, de procedimentos reabilitadores, cirúrgicos, e por vezes esquecemos do mais importante, que são os procedimentos preventivos, para que o paciente, para que a pessoa não venha a necessitar de procedimentos interceptativos. e a prevenção ainda é a melhor maneira do paciente tanto cuidar de sua saúde e como também de economizar. E é por isso que eu quero trazer esse tema que talvez seja o mais importante da odontologia. Ou seja, quando a gente se previne, a gente evita até desgastes, né? Ter que encarar algumas situações de procedimentos de saúde, não é isso? Com certeza, Marcos. A prevenção é a maneira de se cuidar, é a maneira de cuidar dos dentes, de cuidar da boca, de maneira mais atraumática. Ou seja, sem que esse paciente seja condicionado a uma situação que venha a gerar algum trauma para ele. Então, a maneira mais simples de se cuidar é iniciando, tendo excelentes cuidados em sua casa, usando fio dental, fazendo uma correta escovação, após as refeições, né? Então, a gente sabe que o paciente que tem a condição e que se dá o trabalho de ter esse cuidado em casa é um paciente muito mais fácil de ser tratado. Quando ele nos procura no nosso consultório, é um paciente que geralmente vem com situações iniciais para que seja resolvido de maneira bem fácil e rápida. diferente daquele paciente que é submetido a uma situação de má higiene oral, paciente que dificilmente procura atendimento odontológico, ou seja, aquele paciente que só procura o dentista em momentos para salvar de uma dor, um dente que já está com um comprometimento muito grande e a gente sabe que o caminho não é esse. A gente trata, claro, porque tem que tratar, mas a gente tem que conscientizar a população de que a nossa saúde começa pela boca. E como é que a gente consegue justamente fazer essa prevenção correta? Pronto, Marcos, exatamente essa pergunta é muito plausível e importante. Como eu falei anteriormente, a nossa prevenção começa em casa. O trabalho de prevenção odontológica é uma parceria entre o seu dentista e você, no caso, o paciente. Você deve procurar o dentista pelo menos duas vezes ao ano, de seis em seis meses, para fazer essas visitas regulares, fazer essa limpeza em consultório, trabalho de proflaxia, raspagem de placa bacteriana, e nem sua casa não pode esquecer de fazer o trabalho diário de escovação, uso de fio dental, quando necessário o uso de um enxaguante indicado pelo profissional, não é? Então, não adianta você achar que, ah, procurei o dentista, fiz minha limpeza em casa, estou livre, não vou cuidar, porque não vai dar certo. É uma parceria entre o paciente e o cirurgião dentista. Não pode haver uma quebra desse elo. No momento em que há uma desregulação desse processo, esse paciente fatalmente será cometido por alguma doença bucal. A prevenção, por exemplo, ela começa desde cedo? Desde cedo, Marcos, desde cedo. Crianças, bebês recém-nascidos, antes de nascer os primeiros dentinhos, eles já devem passar por processo de higienização. Não é com creme dental com flúor, até mesmo às vezes a mãe não precisa nem usar o creme dental, mas ir adicionando alguns instrumentos, seja ela uma gase no dedo, para fazer uma limpeza ou higienização dos tecidos moles, bochechinha da criança, do bebê, da língua, do céu da boca. Então, esse processo tem que iniciar imediatamente. Não é esperar os primeiros dentes. Ah, o dente de leite não tem valor. Criança pode perder o dente de leite, porque o dente de leite cai é que nem unha. Cai e cresce outro. Não é assim. O dente de leite tem uma importância fundamental na vida de uma pessoa, de cada um de nós. E como é que é a feita da prevenção, por exemplo, na criança? Pronto. A criança, Marcos, em casa, a mãe tem que se conscientizar de que esse bebê tem que fazer a higienização. Se é um bebê que faz a amamentação, por exemplo, que está mamando, a mãe tem que fazer a higienização após o bebê se alimentar. Usando um material, hoje já existem, Marcos, alguns materiais que encaixam nos dedos da mãe, de silicone, um material bem molinho, que facilita muito a higienização. Mas para quem não tem acesso a esse tipo de material, existe a gase. A gente pode colocar uma gase macia no dedo e fazer essa higienização na boca da criança para que ela não acumule esse resto de leite materno, porque a gente sabe que o leite materno é um alimento como qualquer outro. E essa criança deve começar a fazer esse processo ainda em sua casa. Quando começar a nascer os primeiros dentinhos, por volta de cinco, seis meses, essa criança já pode ser condicionada a ser levada a um especialista, um odonto-pediatra, para que esse odonto-pediatra comece muito cedo um trabalho de condicionamento dessa criança. Ou seja, vai destraumatizar essa criança. Quando essa criança for virando um pré-adolescente, um adolescente, ou até mesmo um adulto jovem, vai ser um adulto jovem que não vai ter nenhum trauma do dentista, que não vai ter nenhum medo, e que vai ter uma relação perfeita com o dentista. Você, fazendo uma boa prevenção, quais são os principais tipos de situações que você evita? A cárie, por exemplo, é uma delas? Com certeza. De todas as doenças bucais, a cárie é a mais frequente. É a doença mais comum da cavidade oral. E muita gente pergunta, Caio, qual alimento que causa cárie? Essa pergunta é muito frequente. Eu escuto todos os dias. Café é causa cárie? Açúcar causa cárie? Chocolate, né? Chocolate causa cárie? Talvez seja mais frequente. Na verdade, o que causa cárie não é o alimento que você ingere. O que causa cárie é o seu cuidado, ou a falta dele. Porque a cárie nada mais é, Marcos, do que uma quebra de um processo que a gente chama processo de desré. O que é esse processo de desré? É o processo natural de desmineralização da nossa boca e o processo também natural, fisiológico, de remineralização. Como é que isso ocorre? A nossa boca, em todo instante, a gente está desmineralizando, quebrando o pH dela e causando desmineralização através da nossa alimentação. Quem é que controla esse processo de desmineralização? A nossa saliva. A saliva é quem tem esse papel de estar causando uma remineralização através de quê? De um controle do pH bucal, de um controle da acidez da nossa boca. Porque a gente sabe que quando a gente tem um meio ácido, a gente está propiciando e proporcionando um meio excelente de proliferação de micro-organismos, entre eles o micro-organismo, a bactéria causadora da cárie, que no caso é o Streptococcus mutans. Então, quando a gente beneficia esse tipo de micro-organismo, a gente está fazendo com que ele fique muito à vontade para se desenvolver. Então, a gente só tem uma maneira de fazer com que esse processo de desmineralização e remineralização não seja quebrado. É fazendo uma boa higienização. Fazendo uma boa higienização, tendo os cuidados de após se alimentar, fazer escovação, usar o fio dental, não existe problema. Na verdade, não é quanto mais você come doce, mais facilmente você vai ter cárie. Na verdade, é a frequência. Se você come doce dez vezes ao dia e só escova duas vezes após comer o doce, nas outras oito vezes você está proporcionando, propiciando o desenvolvimento de micro-organismos e está fazendo com que o meio bucal fique perfeito para o desenvolvimento da doença cárie. Agora, se eu fizer uma boa prevenção, se eu, por exemplo, fizer a escovação dos meus dentes de forma correta, usar o fio dental, eu certamente evitarei ter cárie? Certamente. Certamente esse paciente, essa pessoa vai ser do grupo de pessoas que chegam em nosso consultório e fazem aquelas limpezas de rotina de seis em seis meses que a gente olha para os dentes e diz, você não tem nenhuma restauração e eu tenho pacientes que tem trinta e cinco anos, quarenta anos de idade e não tem uma restauração na boca. Porque isso fez a prevenção correta. Isso daí, desde cedo, já foi condicionado a essa situação através da sua família. A família já proporciona uma educação, claro, isso não é uma coisa que a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso, até mesmo de educação em saúde bucal, isso vem mudando, graças a Deus, mas ainda não é uma realidade de todas as famílias, mas existem pessoas que teve esse acesso e que a gente comprova no nosso dia a dia que chega para fazer limpeza de rotina. Quando abre a boca a gente não vê absolutamente nada para fazer além de uma proflaxia, algumas vezes de uma raspagem básica para remoção de placa bacteriana e vida que segue. Esse paciente está fatalmente e vai ter sucesso com relação ao seu saldo bucal. É porque às vezes a gente não consegue, por exemplo, escovar os nossos dentes de forma correta, porque o brasileiro tem tanta dificuldade de escovar o dente de forma correta. Isso é uma questão educacional, os próprios pais não conseguem passar para os filhos. Marcos, isso não é uma coisa que eu estou falando cientificamente, mas pela minha pouca experiência, o que eu posso observar é que nós somos uma geração do imediatismo. A gente não previne, a gente remedia. Então, isso daí talvez seja o maior problema. Quando a gente escova nossos dentes, a gente tira 30 segundos para fazer a escovação. Passa uma escova com creme dental, faz lá uma espécie de vai e vem com a escova, leva o creme dental para um lado e para o outro, cospe e acabou a escovação. E na verdade, a gente sabe que uma boa escovação está muito mais atribuída com a mecânica que a gente imprime, com o tipo de movimento que a gente faz, com o movimento cuidadoso, do que propriamente com o tipo de creme dental que você usa ou com a escova que você usa. Você pode usar a melhor escova, a mais cara, o creme dental mais caro do mercado. Se você não tiver uma escovação mecanicamente efetiva, fatalmente, irá falhar, porque o que faz o sucesso acontecer é a maneira como você escova e não com o que você escova. Muita gente pergunta, ah, qual escova eu uso? Qual creme dental eu uso? Existem os cremes dentais que têm uma indicação para um problema de gengivite que eu vou falar já já. Existe um creme dental para sensibilidade, mas no nosso dia a dia o creme dental usado pode ser aquele que você melhor achar. O que importa é a maneira como você escova e não com o que você escova. Já falamos de cárie, como prevenir a gengivite? A gengivite... Que é proveniente da cárie também? Não, a gengivite é causada por outro grupo de bactérias, né? E é um acometimento da gengiva. Como o nome já diz, gengivite é uma inflamação da gengiva, certo? E também é causada principalmente por mais gene oral, né? Claro, a gengivite pode estar associada a algum uso medicamentoso, alguma condição genética desse paciente, mas geralmente está associada principalmente a uma mais gene oral. Ou seja, o paciente não faz uma boa escovação ou muitas vezes esquece de usar o fio dental, Marcos, porque é o seguinte, a escova ela tem a capacidade de fazer a remoção de restos de alimentos, de placa bacteriana na superfície dentária. Mas a gente tem uma camada de gengiva marginal livre, ou seja, uma gengiva que ela é soltinha, aquela gengiva que a gente consegue entrar com o fio dental, aquela gengiva ali acumula restos de alimento entre a gengiva e a superfície dentária. E a escova dental não entra naquela região. Só o que vai fazer a remoção daqueles restos de alimentos naquela região é o fio dental. Então, o mau uso ou falta de uso desse fio dental geralmente e muitas das vezes vai fazer com que a nossa gengiva fique inflamada. Ou seja, o aspecto vermelho, né? A gengiva perde um pouco o brilho que ela tem, ela fica um pouco mais opaca, fica mais hiperplasiada, ou seja, inchada. Quando a gente escova, sangra, vai passar o fio dental, mesmo que com cuidado a gengiva venha sangrar. E é terrível isso. Isso daí é um sinal da gengivite. Mas a gengivite ela é reversível. Se você procurar o profissional ainda há tempo, você vai conseguir ter sucesso no tratamento. Só não pode deixar que essa gengivite ela se agrave e vire uma periodontite. Aí sim, é uma doença um pouco mais grave, mais séria, que é uma doença que acomete já os tecidos de sustentação do dente, ou seja, osso, ligamento periodontal, os tecidos que sustentam o nosso dente em boca. E quando ocorre reabsorção óssea, deficiência no ligamento, o nosso dente começa a enfraquecer, começa a amolecer, e muita gente falava antigamente que perdi meu dente porque quando eu era novo eu tive pioréia, e meu dente amoleceu e caí, perdi todos os meus dentes. Então, a pioréia nada mais é do que a periodontita, aquela doença que faz com que os dentes da gente amoleçam e venham até mesmo a precisar de extração. Aqui no WhatsApp, Caio, eu tenho tendência de ter tanto tártaro, por que é que eu tenho tendência de ter tanto tártaro de seis em seis meses e eu estou fazendo limpeza no dentista? E aí? Pronto. Se mesmo assim, de seis em seis meses, você percebe que esse intervalo de tempo, você está fazendo com que haja um acúmulo de placa bacteriana, uma calcificação e a presença ainda de tártaro ou cálculo, então você tem que reavaliar se não há uma necessidade de aumentar a frequência de ida desse dentista, porque a gente tem pacientes que tem algum tipo de deficiência, mas não estou dizendo que é o caso da paciente, porque a gente não tem nenhum tipo de comprovação, mas que, por exemplo, uma condição genética ou uma má produção de saliva e esse paciente ele está mais, ele tem uma frequência de acometimento muito maior do que uma pessoa que não tem nenhum tipo desse problema, então ela tem que reavaliar certamente o tempo, se está fazendo de seis em seis meses, conversa com o dentista direitinho para fazer de três em três, então a gente tem também pacientes que fazem essa limpeza de três em três meses para ser mais eficiente e até menos meses, até com mais frequência, por incrível que pareça, porque tem pacientes que realmente tem uma tendência maior a ser acometido por placa bacteriana. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos e ouvintes. Marcos, eu gostaria de saber do dentista aí como é que faz a higienização de idosos que usam prótese total e principalmente os que vivem acamados. Desde já agradeço. E se pode usar o enxaguante do cal sem álcool. E aí, Caio? Pergunta interessante, uma pergunta boa. para fazer a higienização de idoso, principalmente idoso acamado, aquele idoso que tem uma dependência maior e que é usuário de prótese, Marcos, esse idoso não pode dormir com a prótese. Primeiro, começa por isso, porque a prótese é um fator de risco, é um fator que gera uma inflamação, um fator que é um fator que acumula placa bacteriana, então vamos começar a ter o cuidado com a higiene dessa prótese, fazer uma boa higienização das peças, deixar o idoso dormir sem elas e os tecidos moles e o palato desse idoso como também o rebordo inferior, ou seja, parte de osso, fazer higienização como eu falei com as crianças. Pode usar uma gase, tá certo? Pode usar até mesmo um creme dental se esse idoso for um idoso que tem ainda condição de fazer, de cuspir, que tem ainda essa condição, pode usar sim um enxaguante bucal sem álcool, tá certo? Para que esse idoso mantenha uma cavidade oral mais propícia ao não aparecimento de micro-organismos e o desenvolvimento deles. Mas o primeiro ponto, muito importante, é começar por uma boa higienização das próteses, porque se a gente não fizesse higienização, as próteses é um fator de retenção de placa bacteriana. Ouvinte pergunta se é verdade que o bicarbonato de sódio limpa dentes, clareia. Na verdade, não. O bicarbonato de sódio não tem função de clarear dentes, né? Na verdade, o bicarbonato de sódio é um abrasivo, porque ele é uma solução. Então, ele dá um polimento no dente, mas de jeito nenhum ele deve ser feito em toda a escovação. E por outro lado, o bicarbonato tem um papel importantíssimo, que é o efeito tampão. O bicarbonato, ele regula a acidez da nossa boca. Então, ele tem uma função muito interessante, né? Então, quando a gente fala desse paciente fazer, até mesmo, Marcos, eu considero bem interessante fazer um bochecho com água, uma colherzinha de bicarbonato, fazer o bochecho e cuspir, tá certo? Eu não gosto muito do esfregaço com o bicarbonato, porque o bicarbonato, ele é um material abrasivo, é como se fosse um sal. Então, você esfrega ele no dente e ele faz um polimento no dente. Mas se isso aí for uma coisa muito frequente, a gente vai acabar que vai causar dano ao esmalto dentário. Você pode bochechar. Mas fazer o bochecho é legal. Inclusive, tem pessoas que fazem, tomam até o shot de bicarbonato, né? Que fazem isso diariamente para prevenção de outras doenças. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, tantas. Bom dia. Bom dia. Doce da cara e porque minha mãe, sabe, vive gastando dinheiro para cuidar de mim, para cuidar dos meus dentinhos, né? Então... Aí eu só quero perguntar isso, tá bom? Bom dia. É Maria Luísa Silva da Costa, de oito aninhos. Que garota inteligente Maria Luísa. Maria Luísa mandou uma pergunta. Sim, tem outra. Ela completou aqui a pergunta dela, então vamos colocar em tava. Maria, Maria Luísa aqui tem espaço total. Eu já uso Cogate em Heloísa. Ela já tem oito anos. É normal. E uma escova oral day. É normal. É serve porque tem fluativo. Eu gostaria de saber se é ideal para ela um creme dental o Cogate. Vamos responder aqui a Maria Luísa. Vamos lá. Maria Luísa fez uma pergunta de gente grande, né? Então, Maria Luísa, o doce está muito ligado à frequência com que você come ele. A criança, toda criança gosta de doce. E a gente não vai poder proibir a criança de comer doce porque essa criança vai ser uma criança que vai crescer sem ter o contato com esse alimento e a gente sabe que isso não é realidade de todo mundo porque fatalmente essa criança em algum momento da vida vai ter contato com esses alimentos que tem mais um que tem um maior teor de açúcar. Mas é como eu falei, o mais importante é após fazer a ingestão desse alimento ir lá no banheirinho ir lá na pia fazer a escovação usar o fio dental o creme dental tudo ok escova tudo ok é o que menos importa na verdade é o tipo de creme dental e o tipo de escova. mas faça o seguinte quando Maria Luisa e a mãe de Maria Luisa quiser levar procure a clínica leve ela até a Nova Caicó Sorridente para fazer uma avaliação para fazer esse condicionamento levar a Maria Luisa para fazer uma limpeza e ela ter esse primeiro contato que vai ser uma coisa legal e que ela vai crescer com a saúde bucal ainda mais em dia mas o mais importante é isso comeu o alimento o alimento rico em açúcar fez a escovação usou fio dental tá certo a questão não é nem se pode ou não pode comer é higienizar higienizar a necessidade de higienizar é isso ok exatamente só para fechar com qual produto limpa a prótese pronto esse daí é um assunto bem interessante eu Marcos gosto de indicar para os meus pacientes o seguinte fazer a escovação da prótese você tira uma escova e inclusive existem escovas mais rígidas escovas que são próprias para a escovação da prótese dentária tá certo você consegue comprar em algumas lojas farmácias que vendem esse tipo de escova propriamente para a prótese dentária e eu gosto que escove a prótese com detergente neutro detergente neutro fazer essa escovação da prótese não é nem com creme dental porque o creme dental ele é abrasivo e ele causa um arranhamento da prótese e quando essa prótese fica rugosa ela causa ela propicia um maior acúmulo de placa bacteriana então eu gosto do detergente neutro tá certo para tirar aquele resto de alimento fazer a escovação e eu gosto de que coloque a prótese uma solução de água com hipoclorito de sódio que nada mais é do que água sanitária mas não é muito hipoclorito são pingos pinguinhos de hipoclorito numa solução com água colocar essa prótese para fazer essa desinfecção durante a noite ok gente Caio Alves é odontólogo está na nova Caicó Sorridente que fica na Avenida Siridó 384 aqui no centro de Caicó telefones 998 910201 3421 4421 além de Caio tem a Cátia Cota tem outros especialistas lá na espera de você né Caio exatamente como toda semana nós estamos participando do programa e frisando bem que na nova Caicó Sorridente estamos esperando por vocês e inclusive para tratar não só de dentes tratar realmente da sua saúde e fazendo com que esse paciente vire um paciente consciente né e que a gente possa fazer uma reeducação das boas práticas de escovação e higiene oral obrigado pela sua participação obrigado você